E aí mano, sejam muito bem-vindos a mais um super vídeo no meu canal, iremos fazer aquele desafio da pistolinha no caça-terrorista lobo solitário no realista, mano. Então é isso aí, vamos ver se a gente consegue fazer completa aí 100%, modo realista e só de pistolinha, só vale revólver, então só vamos. Vamos ver que vai cair, boa, avião. Então, caça-terrorista, a gente vai ter que matar os 25 terroristas dentro do avião, né, só de pistolinha, vai ser foda, hein, mas só vamos. E eu tô querendo começar já com o Blitz pra testar, né, pra gente poder segurar um pouco de tiro aí com escudo também, né. Deixa eu ver se tá tudo certinho, tá, beleza. Granada de fumaça, isso aí. Então só vamos, vamos começar aqui a escolher o lugar da gente de entrada, vou entrar pela porta principal, já vamos fazer naquela limpa, pelo primeiro, na frente do avião. É bem difícil isso aí, vários youtubers estão tentando fazer isso aí, só vamos então. Tomar cuidado que tá no realista, são 30 inimigos, a gente tem apenas 15 minutos pra tentar. Caraca! Já tomei tiro, hein. Nossa! Caraca, velho. Esse aqui vai ser foda, esse homem bomba de matar ele, hein. Isso é louco, velho. O que eu tive que fazer era correr. Então vamos tentar de novo, hein. Bom, mais uma tentativa aí com o Blitz. Só vamos. Tá foda, hein. Não é fácil não, isso é louco, velho. Os malucos me chamando pra jogar aí. Esqueci de desativar isso. Fica chato durante o vídeo, né, ficar aparecendo essas notificações. Só vamos. Mais uma vez por aqui, hein. Vou quebrar aqui, ó. Quê? Nossos aliados foram eliminados. Isso é louco, velho. O cara me varou. Olha aí, tava reforçando. Varou e deu HS. Nossa senhora. É seu osso, hein, galera. Bom, terceiro tentativo eu vou de montar, hein. Vou com esse revólverzinho aqui que é muito forte. 77 de dano. Ele é um pouquinho mais complicado porque é pouca munição. E eu vou tentar entrar por outro lado. Vou tentar entrar pelo fundo agora. Porque a frente não deu certo não, cara. Já é a terceira vez. Já tomei um HS. Me varado. Tá foda, hein. Vou subir por aqui, ó. Pelo fundo do avião. De montagre. Vou ter que abrir aquele escudo lá. Será que esse escudo aqui, se aquele terrorista vier, a gente consegue... Deixa eu ver aqui, ó. Olha aí, ó. Ó, se liga, ó. Caraca, mano. Os caras são foda demais, velho. Recarregar. Demora um pouquinho pra recarregar. Vai. Boa, hein. Agora acho que vai dar bem, hein. Vamos lá. Ixi, tô escutando, hein. Ferrou, galera. Ferrou. Opa. Deu pra tancar. Boa, né. Não foi muito bem. Se eu tivesse encostado no cantinho... Mas você viu, é muito difícil de matar ele, cara. Ó, lá no fundo. Vamos indo, vamos indo. Granada, velho. Esse cara jogou. Vai se ferrar, mano. 26. Será que precisa recarregar? É bom recarregar por vir das dúvidas, né? Nossa, que arame. Fiquei ruim, galera. Errou! Errou! Pessoal atirando de lado também. Boa, hein. Vamos lá, hein. Eita! Vamos abrir o escudo e ficar aqui no cantinho. Deu tempo de recarregar? Deu, beleza. Tinha uma C4 aqui que eu vi. O mais complicadinho é que ele demora um pouco pra... Nossa! Ai, 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 ai. Bom. É o que deu pra fazer. Ô, louco. Granada, mano. Olha o cara. Caraca, hein. Ai, tá sem recarregar, droga. Recarregando. Bom, tá dando certo, hein. Tá meio lento, mas tá dando certo. Tem que fazer essas paradinhas aqui, senão a gente não vai conseguir, cara. Ó, granada, o cara jogou. Ah, bobiei. Já era. Aliados neutralizados. Nossa! É difícil demais, velho. Cê é louco. Os caras são muito espertos. Na moral. De alguém ainda, hein. Tomei, hein. Vamos fazer mais uma tentativa, né. Vamos lá. Quem sabe. Vamos lá, mais uma vez. Eu tô pensando em trocar, mas, cara, não tem como. Tem que ser de escudão mesmo, galera. A única coisa que eu vou fazer vai ser trocar o revólver e pegar o P9. Que eu acho que vai dar bom, hein. Vamos lá. Vamos colocar uma pintura bem louca aqui, uma vermelhona. Granada atordoante. É boa. Escudo. Tá, isso aí. Fechou. Tá, isso aí. Se você tá curtindo esse desafio, já deixa aquele like. Tamo junto. Se você quiser que eu faça o desafio só de 12 também, que seria bem legal. Deixa nos comentários aí. E a gente vai tentar fazer aí. Vamos lá. Jogando de Montagne, hein. Montagne e Blitz. Blitz não deu muito certo. Vamo lá. A hora que ele terminar. Pera da puta. Correu. Aí, ó. Nossa. Tinha dois nele. Nossa, mano. Bola do Realista. Nossa, agora foi ruim, hein. Tentar matar esse aqui primeiro, ó. Ô, louco. Ô, louco. Ô, louco. Não mata, velho. Vai lá, o cara corre. Vai, agora, hein. Ô, louco. Cadê vida infinita, velho. É, uma boa também, hein. Matar com escudo, hein. Melhor coisa é dar escudada mesmo. Aqui vai dar bem, hein. Vamo aqui agora, hein. Ó. Toma. Vai ser difícil a gente matar o terrorista lá, hein. Deixa eu recarregar aqui. Eu acho que a gente não vai conseguir passar por aqui agora, hein. Vou tentar dar a volta. Tem uma escada aqui, ó. Tá cheio de C4 ali. Ah! Aliados neutralizados. Olha só onde o cara tava posicionado. Erro meu. Erro meu. Erro brabo, hein. Vamos tentar escolher outro cenário? O que vocês acham? Acho que outro cenário vai dar bem, hein. Porque eu acho que o avião, a gente não tá com sorte, não. Na moral. Tá dando muito ruim, tá dando muito errado. Tá muito difícil. Quem sabe cai uma residência. Ou aqui também, né. Mapa grande, hein. Mapa grande. O que eu vou ter que fazer? Voltar pra aquele revolverzinho. Porque ele é mais forte. Aquele lá eu descarreguei muito o pente, cara. Ele não matou, nem deu dano no bagulho. Vamos começar por onde? Buraco de minhoca. Não tenho carga. Vamos começar por aqui mesmo. Na garagem. Modo realista, o negócio é tenebroso. Não sei nem se consegue nem com o metralhador. Porque os caras são muito fortes. Vamos sem dronar. É um esquema aí sem dronar. Ó, lá embaixo. Arame. Nossa. Que carame, moleque. Vamos subir. Quer ver eu tomar agora? Boa, não deu. Tô escutando aquele maluco lá já. Esse é na escada. Uh, boa. O negócio é da HS. Olha ele aqui, ó. Homem bomba. Ele vem com essas luzes piscando aí, cara. Isso aí é muito... Dá um pavor na gente. Vamos limpar aqui por cima. Vamos fazer aquele esquema lá. Vamos entrar e olhar. Vixe, tá foda. Tem medo pra cacete aqui. Caraca, velho. Caraca, velho. Ah, que isso? Nossa. Um matou o outro, velho. O cara me deu uma coronhada lá, ó. Que tenso, hein? Já perdi já as esperanças. Bora lá. Vai mais uma tentativa, hein? Só de pistolinha, hein? Vou tentar mais essa. E espero que dê bem nessa. Vou fazer de tudo. Vou me esforçar o máximo aí pra dar certo. A gente tem que entrar, tipo, fazendo por... Ai! Olha lá, velho. Olha o cara já me varando. Vocês viram, velho? Olha isso. Os caras estão rushando em mim, mano. Lá em cima também, agora. No lateral, tudo. Olha isso. Olha isso. Não mata, velho. Ah, é o Homem-Bomba. Ah, fudeu. Caraca, mano. É muito difícil. Vocês não têm noção. Tô vendo que ele não matava. Era o Homem-Bomba, pô. A blindagem dele é maior, né? Bom. Última tentativa. Depois dessa, se não der certo, desisto. E a gente vai ter que partir pra outro desafio. Que esse desafio, a gente foi vencido, cara. Que difícil, mano. Isso é louco. Bom. O único jeito é o Montagrin mesmo. Blitz. Não sei se é uma muito boa ideia. Ó, a última de Montagrin, então. Vou pegar aquele outro revolverzinho dele. P9. E bora. Vamos trocar o lugar de spawn de novo. Que aí, aquela hora, não deu bem, não, hein? Caraca, nego rushou, velho. Esse cara pulou lá de cima da janela. Virou, ó. Vamos ver agora, hein? Esse revólver aqui, ele tem 17 cartuchos, cara. É muita munição. Nossa. O barulho de C4 tá alto ali, hein? Tá lotado. Acabaram de reforçar aqui. Aqui também tem C4. Ah, não. O único modo que eu tenho que fazer é isso aí mesmo. Enfrentar ele, assim. Aqui também não dá pra entrar não, hein, velho. Será que tem uma só ali? Desisto. Manos, desisto. Esse foi o desafio do Raybon 6 de pistola de Montagne. Modo realista, lobo solitário. Outro dia eu tento, porque dessa vez deu muito ruim. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, até o próximo. Fui.